Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabres Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu quero falar novamente a respeito dos 1000 V-Bucks que estão sendo concedidos a vários jogadores Aí que tem o modo Salve o Mundo Eu já comentei todos os detalhes a respeito dessa recompensa, se você não sabe o que eu estou falando Dá uma conferida no canal, no vídeo que eu postei mais cheiro Eu falo tudo a respeito dos jogadores elegíveis que vão receber na conta 1000 V-Bucks completamente de graça Só que é o seguinte, muitas pessoas que mesmo não tendo o modo Salve o Mundo estão recebendo essa recompensa Olhem só, o usuário do Twitter chamado Paulinho Baiano, ele publicou essa imagem e ele escreveu o seguinte Eu ganhei os 1000 V-Bucks sem ter o modo Salve o Mundo Agora, se ele está falando a verdade, já eu não sei, mas eu acredito que sim, tá ligado? E eu não vi somente ele falando isso, né? Muitas outras pessoas também compartilharam que não tem o modo Salve o Mundo ou nunca compraram lhama de saque Mesmo assim, estão recebendo na conta 1000 V-Bucks Então, não sei se isso é por conta de um bug, né? De um erro por parte da Epic Games Mas eu acredito, né? Que isso vai deixar todo mundo feliz, né? Afinal, muitas pessoas que mesmo não tem o modo Salve o Mundo estão recebendo essa recompensa bem bacana Ainda pra poder comprar itens na loja Só que um detalhe, muitas pessoas que tem o modo Salve o Mundo há muito tempo Ou compraram lhama de saque estão reclamando que até o momento não receberam essa recompensa Mas já quero deixar avisado, né? Que as recompensas não são concedidas imediatamente na conta, tá ligado? Então, se você é elegível sim para receber os 1000 V-Bucks Fique ligado, né? Que essa recompensa vai aparecer na sua conta aí durante os próximos dias, beleza? E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é sobre uma arma que hoje voltou no jogo E outra arma, né? Que foi colocada no cofre novamente A Epic Games colocou o seguinte no Twitter Novo ajuste lançado A pistola repulsora voltou para o cofre Mas algo ainda mais útil entrou no lugar dela nessa semana Tipo assim, na semana passada a pistola repulsora, né? Voltou para o jogo E agora, de novo, ela foi removida E a arma, né? Que agora está aparecendo nos modos padrões que eles comentaram aqui É o canhão de mão, né? A famosa Digo Como a galera chama essa arma aí da tela Então você já pode, né? Encontrar a Digo com esse novo design Nos modos padrões e modos competitivos também, né? Eu acredito E quem sabe já na próxima semana a Digo vai ser colocada no cofre Assim como a pistola repulsora E outra arma, né? Volte por uma semana Porque realmente, né? Bem estranho que a pistola voltou na semana passada Ficou somente uma semana no jogo E agora, né? Voltou o canhão de mão Então será que na próxima semana A Epic Games vai colocar o canhão de mão de volta no cofre E trazer, né? Outra arma para o jogo durante uma semana? Sinceramente, eu ia gostar bastante, né? Que eles fizessem isso, né? Colocassem armas no cofre por uma semana no jogo, tá ligado? Gosto bastante quando eles fazem essa rotatividade de itens aí no jogo, né? E tudo mais Só que, claro, né? Espero que eles não tragam se isso de fato acontecer Armas apelonas, né? Que a galera não gosta muito Mas por enquanto, eles só trouxeram de volta a pistola repulsora Que muita gente gosta, não é nada apelona E agora, né? Trouxeram, então, a famosa Digo, né? Pelo jeito, o pessoal gostou bastante também Então deixe embaixo nos comentários Se você gostaria ou não que a Epic Games fizesse essa rotatividade, né? De itens do cofre, colocando itens de volta por uma semana Ou alguma coisa do tipo, né? Quem sabe isso de fato vai acontecer E logo embaixo eles falam a respeito de um modo por tempo limitado Novo MTL no final dessa semana Revanche aí na playlist Esquadrões A cada vida, o saque fica melhor Mas você tem ressurgimentos limitados Então tá aí um modo por tempo limitado Bem diferenciado pra você poder jogar, né? Se você gosta de modos por tempo limitado Você vai poder jogar esse aí com seus amigos Aí no final da semana E, manos, outro assunto que eu quero comentar É a respeito de um vazamento muito interessante Aí que foi compartilhado pelo Leaker Mangui Olhem só o que ele escreveu no seu Twitter Que ele encontrou nos arquivos Alguns arquivos que não foram finalizados ainda A respeito de spawn, né? De veículos envolvendo inteligência artificial, né? Ou seja, os famosos bots que tem no mapa E ele comentou embaixo O que isso pode significar E ele escreveu, né? Duas suposições, duas teorias De acordo com ele mesmo Que no futuro, quem sabe Os NPCs, né? Os personagens, os bots Ou também, quem sabe Os chefes Podem controlar veículos Que estarão no mapa Ou também, quem sabe Vão ter veículos Que podem atacar jogadores Como se fosse um veículo chefão, tá ligado? Alguma coisa do tipo Bom, isso aqui, né? São apenas suposições De acordo com ele Teorias aí desse próprio Leaker Não é confirmado Que isso vai, né? Chegar no jogo no futuro Mas, sinceramente Essa opção, né? Dos bots Dos NPCs Dos chefes Controlar veículos Eu acho que isso Ia ser muito legal, tá ligado? Com certeza Ia dar uma nova dinâmica, né? Pra gente encontrar personagens No mapa Alguma coisa assim E eu tenho certeza Que a Epic Games Será muito capaz De fazer alguma coisa assim A colocar personagens Controlando veículos E fora, né? Que acabar trollando bastante Galera Imaginem só Você lá ver um veículo Na sua partida Você pensa que é um jogador Você dá um monte de tiro E na verdade é um bot Dirigindo bem de boas Aí o veículo Bom, eu tô comentando, né? Mas eu não sei se de fato Isso vai ser bacana Chegar no jogo Mas aparentemente, né? Parece aí ser bem divertido De qualquer forma, né? Por enquanto nada É confirmado Apenas alguns vazamentos Interessantes Que eu achei legal Comentar com vocês Então deixe nos comentários A sua opinião A respeito desse assunto Também E rapaziada Todo mundo tá ligado, né? Sobre a polêmica gigantesca Envolvendo a Epic Games E a Apple E sempre quando tiver Alguma atualização, né? Sobre isso Eu vou comentar com vocês No canal Pois bem Recentemente Tem sim uma parada Importante pra comentar Com vocês sobre isso É que a Apple Está envolvendo a Valve Aí nesse processo Exatamente Olhem só o que fala Nessa notícia aqui Fortnite Apple intima a Valve Durante processo Contra a Epic Games A Apple incluiu a Valve No seu processo Contra a Epic Games Pela falta de colaboração Da empresa Para conseguir alguns dados Da sua loja de games Nos computadores A Steam A empresa gostaria De obter os números Comerciais sobre as vendas E as operações Dos últimos anos Para se defender Do recorrente caso Do Fortnite De acordo com O argumento da Apple Na justiça Divulgado pelo portal PC Gamer A Valve deixou De colaborar Com informações Dos requerimentos 2 e 32 Que incluem O número total De vendas anuais De aplicativos E produtos Dentro dos aplicativos A receita anual De anúncios da Steam A receita anual De produtos Atribuídos a Steam E a receita anual Da Steam A empresa acredita Que esses dados São necessários Para o processo Contra a Epic Games E não estão disponíveis Em nenhum lugar Mas ao mesmo tempo Não apresentam Nenhum risco Para a competitividade Entre as empresas A Valve Por outro lado Disse que não concorda Com a Apple E já produziu Documentos relatando Os números de venda A competição Com a Epic E a distribuição De contratos Da Steam Ao mesmo tempo O pedido Da empresa americana Incluía Mais de 30 mil jogos O que era Muito expansivo Por fim A Valve afirma ainda Que não está presente No mercado de mobiles E nem mesmo Disponibiliza A Fortnite A Fortnite Na Steam Acreditando ainda Que a Apple Estaria utilizando Essa intimação Como um atalho Para conseguir dados Que pertencem A outras empresas Como as desenvolvedoras Dos jogos Então está aí A Apple Intimando a Valve Para digamos que Colaborar Com todos esses Compartilhamentos De dados Informações E tudo mais Mas aparentemente A Valve Não gostou muito disso Eles estão acusando Vou dizer assim A Apple De querer saber Os dados Através Somente Por conta Desse processo Contra a Epic Games E tudo mais De qualquer forma Agora colocaram Outra gigante empresa Aí no meio Dessa polêmica toda Mesmo assim Achei uma informação Importante Para ser comentada A respeito Dessa grande novela Da Apple Versus a Epic Games Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Deixem nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Do retorno Do canhão de mão A famosa Digo Se você gostou Disso ou não E quem sabe Na próxima semana Ela vai ser colocada No cofre de novo E outra arma Pode voltar Por uma semana Porque eu de fato Como já falei Aqui no vídeo Achei bem estranho Que o canhão de mão O canhão de mão não A pistola repulsora Voltou somente Por uma semana Então será que eles Vão fazer isso Até o final Dessa temporada Ou durante um certo tempo Enfim Quem sabe Isso pode acontecer Por isso deixe nos comentários Se você gostaria Que isso acontecesse Ou não E se você gostou Do vídeo Deixe o like Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades interessantes Do jogo Então é isso Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui